Comunicado da Casa Imperial do Brasil Hospitalização de sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2021 O Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança encontra-se hospitalizado no Rio de Janeiro para o tratamento de problemas respiratórios Assistido por sua esposa, a Princesa Dona Cristina de Lende de Orleans e Bragança A evolução no seu quadro de saúde vem sendo favorável E a perspectiva, neste momento, é que deixe o hospital na próxima semana Agradece-se as orações feitas em sua intenção Promo da Guia Secretariado da Casa Imperial do Brasil